Hoje em Gold Simulator MMO pra mostrar os mistérios Pessoal, primeiro mês Então tem que esperar... Nunca acaba? Acaba Não! Nunca acaba esse começo MMO Gold Simulator MMO Nunca acaba isso, por favor Eu vou cortar essa página Pronto, pessoal, deu Pra mostrar o primeiro mistério Está aqui no chão Quer sumir uma outra coisa? Ah, está aqui Tem cabras aí no chão que você remessa Muito bem, eu sou uma delas Se nós vim bem pra cá Estou bem, eu sou uma delas Vamos para cá Morre o urso Morre o urso Ó, só uma pessoa fantasiada O pulo dessa cabra é muito alto Isso é bom Eu vou pegar a cabra de parar o tempo Porque eu vou ser obrigada Não é isso? Cadê os dodôs? Os dodôs morreram, pessoal? Aqui tem um dodôs morreram, pessoal Aqui tem um dodôs morreram, pessoal Não vai dar Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Voando Agora, podemos, deixa eu ver E agora... Vou pegar o urso Vou pegar o urso Vou pegar o urso E agora... É o botão Eu vou pegar o urso E agora? O urso E olha isso. Um dodô mutante vai perseguir nós, as pessoas. Eu nem vou lançar bolas de fogo nele. Não sei o que fazer com ele morre, mas tudo bem. E o outro mistério. Não, eu acho que eu não vou. Eu vou morrer isso um outro vídeo. Vamos ver o mistério Juraxi Park. Uma referência Juraxi Park. Que merda de bicho é esse? Olha só que bicho é esse aqui, pessoal. Some daqui, seu bicho horrível. Aqui, o Simulator vai vir a referência. Meu Deus do céu, que bicho é esse? O que eu achei? Eita, pessoal, nós temos que passar por esta armadilha. Não é a referência Juraxi Park. E passar por armadilha. Só que vai ter uma referência do Juraxi Park. Riqui-se. 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 Quer dizer... Que é agora a referência do Juraxi Park. O que é uma cozinha? Não. Isso! Este dinarossauro é Oi, tudo bem? Toma um soco na tua cara Não tá nem sozinho O que está aqui de vocês vão me pedir É que eu já vou pedir por aqui Por aqui, por um lugar que eu acho que ficou Por aqui, olha Vai dar um teste Esta cabra, cabra zéu Que ela já achou A cabra zéu